Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, amores? Estou aqui numa loja, gente, eu vim aqui no fundo da loja pra começar o vídeo pra vocês Porque a loja tá um pouco cheia, sabe? Aí eu vim aqui Então, a gente veio aqui pra comprar algumas coisas e também a minha avó Tá chegando aí com a minha mãe, com o meu pai Pra gente comprar um... Ah, chegaram! Deixa seu like! Oi mãe, oi vó Deixa seu like! Oxi, deixa seu like! Fala, deixa seu like! Deixa seu like! Fala, deixa seu like! Fala, deixa seu like! Deixa seu like! Então, aí a gente vai escolher... Eu tava falando da senhora agora, que ela vai me dar o espelho da penteadeira Aí a gente veio ver algumas coisinhas também Aí eu vou mostrar o que der pra vocês Vou mostrar algumas coisas pra vocês Meninas, olha o tanto de espelho que tem aqui E são todos gigantes, gigantes! E olha só! Deixa seu like! Então, aí eu acho que a gente vai pegar esse aqui Você já escolheu! Esse aqui! É, esse aqui! Só que aí ele é muito grandão de lateral Eu vou tentar aumentar a penteadeira A gente vai ver Gente, agora já trocamos de conteúdos E viemos para as xicrinhas Olha esse conjuntinho que lindo Meu Deus do céu! Mas agora é o preço, gente! Mostrando os preços pra vocês R$49,98 Gente, o legal dessa loja É que ele tem Dois andares Tem dois andares Esse lugar, gente Tudo que eu for me interessando Vou mostrando pra vocês E vou mostrando os preços também Né, vô? Uhum Vamos subir, gente Olha só! Hum, achei tapetes Eu vou lá ver Só que é lá embaixo E depois eu volto Ai, gente, olha! Que lindo! Olha os puffs! Aqui eu não sei Acho que eu vou pegar o puff pra penteadeira Eu vou ver Mas qual é o preço? Ai, gente! É muito reais! Olha! Não acredito É que eu não sei o tamanho, né? Gente, olha esse daqui Isso é um tapete E olha só Um tapete que eu quero, gente Ai! Ai, meu Deus! Qual é o valor? Será R$25,00 o metro R$25,00 o metro, gente É, tá caro Olha o outro também Do Flamengo Que lindo! Gente, olha a loja Que gigante E ainda aqui embaixo Eu já mostro pra vocês Olha que gigante E ainda aqui Essa parte aqui, ó Tá vendo? Essa parte que a gente tá aqui Embaixo daqui Tem mais loja Olha que lindo! Tem mais coisa Aqui pra baixo Olha o quadro que minha avó gosta, gente Cara da minha avó, né? Olha lá Cara da minha avó Olha o tanto de quadro que tem Olha esse de rosa Olha esse de rosa É esse? Você falou que é a minha cara? Esse? Minha avó Falou que esse é a minha cara Olha o valor De viagens Hum, de viagens Olha o valor R$129,00 Gente, tá vendo os tapetes Olha esse tapete Que lindo Olha esse daqui Esse aqui é de banheiro Sabe aqueles que grudam Embaixo? Ó Eles tem uns bolinhos que grudam Gente, muito lindo Deixa eu ver o preço Desse daqui Como é que eu vejo Bem, o preço daqui, ó Tá R$23,49 Gente, isso aqui é uma capa de maquina E esse aqui tá R$27,99 Olha lá Máquina de lavar Gente, isso aqui é uma capa de maquina de lavar Que da hora, gente Uma máquina com zíper Uma máquina Uma Uma capa de maquina de lavar com zíper R$39,99 Aí você só abre o zíper aqui em cima E aí abre a tampa da máquina de lavar roupa Gente, olha as coisas de cozinha Só apaixonado por essas coisas descoloridas, sabe? Olha que lindo Os pincéis Esse daqui de silicone Ah, gente A colher de silicone que vocês estavam falando pra mim comprar Essa daqui Espátula de bolo Deixa eu ver alguma coisa que eu não tenho Mas não vou comprar Só pra ver Olha a tanta coisa Esse daqui é todo rosé gold, ó O que que é isso? Espremedor de alho Nossa, que da hora Cortador de pizza Ralador Espátula de bolo É, papá, tá com a maquinha pra amolar, ó Olha, gente A espumadeira Nossa, gente Quanta coisa linda Concha Coisas de plantas Olha, gente Que coisa linda Nossa, é duro Olha aqui, é dois Olha aqui, ó Oxi O filhinho junto Ai, que fofinho Ai, gente Isso aí Gente, olha o tanto Tem um monte Tem de outros também Tem a joaninha gigante A abelha gigante Girafa gigante Vários animaizinhos Ai, gente Olha esse sapinho Olha esse sapinho Que fofo, gente Isso daqui é tipo um travessedo, ó Bandão de bonecas Gente, eu fico perdida nessa vlog Eu nem vou comprar nada Tô só olhando E fico perdida Do mesmo jeito Qual é o preço? Cadê? O preço desse aqui? Vamos achar, gente 150 reais Isso não tem? Gente, olha que minha mãe Está aprontando Já tiramos várias fotos E agora Olha só como ela vai tirar as fotos Com a oncinha Ai, meu Deus, mãe Essa é minha mãe, gente Minha mãe é apaixonada por onça, gente Vocês não estão entendendo Sou onça Sou onça No entanto Não falta oncinha dentro da sua bolsa, né, mãe? Não faltam oncinha, né? Olha que lindo Como é caro Ai, gente Olha que lindo Essas marmitinhas É marmita Que bonita Tem água? Eu quero água Gente Olha isso daqui Que lindo É um kit Olha só De choco Vou mostrar pra vocês Um tapware rosinha Ó, escrito choco Tem tipo cobertura de chocolate Aqui embaixo Sabe? Ó R$15,00, gente Foca Tem três Gente, olha só os conjuntinhos da Esse tem a tampinha diferente, ó Bonito Olha Esse aqui, ó Tudo da corujinha Vou mostrar os quadradinhos Esse é um R$49,00 Pequenininho E aí tem também Um maiorzinho Que é R$2,49 Tem esse mais quadradinho aqui R$1,49, também Tem os redondos Aí tem o redondo gigante Que tá R$7,99 O redondo gigante E aí tem também Esse daqui Ador Esse Tá R$7,99 E vem quatro peças Só que esse é da corujinha, né? Esse aqui é da corujinha Vem três peças É da marca Jaguar E é R$5,99 Gente, ó Tem várias coisas lindas aqui Sabe? Ó Tem de cores azul Um monte de coisas de corujinha Olha esse grandão Tá R$8,49 Gigante Gente, muito lindas as coisas Agora vamos pro outro corredor Isso aqui é tudo Isso aqui é tudo Desse tipo de topware Vamos ver o outro Olha só Tô mostrando Os amores Ó Ó R$9,49 Olha só que lindo Só vem uma peça E é o que, pai? Que minha mãe falou? Vai colocar no seu jornal? Minha mãe falou Grave isso aqui pra pôr no seu jornal Tem... Tem... Que ela falou errado, né? Mas... Vai colocar no seu jornal É o canal É R$22,49 Vem três peças assim Tem várias cores Lindo, gente Lindo Vem cá Olha essa calva aqui de corte Que linda Eu amo coisinha de corujinha Tão fofinha Olha o preço R$12,99 Eu achei que tá muito barato Ó Tem vários É tudo o mesmo preço Tem florzinha Tem do boi Melancia Da galinha E acho que acabou Ah, tem também esse daqui Tem do morango Acabou lá Tem um monte Nossa, que lindo, gente Gente, olha esses potinhos Tudo rosa Meu sonho Uma cozinha rosa Pra quem gosta de azul Olha isso Eu achei que tivesse um desses assim Rosa E eu acabei de encontrar Os Tapa Wars neon, gente Olha isso R$3,99 Rosa neon, meu filho Gente, olha o que esses dois estão contando Ó Meu Deus, gente Vem cá, Esther Uma sopinha Tomei para a sopinha Sou quente, salgadinha Olha a minha mãe O que que foi, mãe? Mãe, você tava deitada no chão, mãe Tirando foto cutinha Não pode fazer isso Não pode fazer isso Deixa eu comer Ajuda a acabar logo, gente Antes que alguém ver Aqui mais um pouquinho, gente Olha a sua Não pode fazer isso Não, vai ficar aí, ó Esse aqui é 46? É, 46 Quase a minha sopa Olha a caramba Pode comer? Olha! Eu lembro da loja Olha! Eu peguei! Gente, olha que lindo Minha cozinha Não, é Minha Cozinha O Coração da Casa Minha Cozinha, Minhas Regras Tem mais? Tem Eu Amo Cozinhar Ai gente, que lindo Acho que acabou, né? É pelos modelos É a coleção que é em cima do outro Ó, conjuntinho Quanto que é esse? Sim, vou falar o preço pra ela Ó, o de baixo é 10 10 O do meio é o último É o último E o último Sete Sete reais 6,50 Então vai ser um pouquinho caro, né? 10,17 23 vai ser uns 25 reais Gente, olha o que minha mãe achou Ai, olá menina É uma bandeja Uma bandeja de espelho Ah, esse é lindo, né vó? Não é, parece, né? Olha, incrível É, é muito lindo É o conjuntinho Isso Gente, eu falei Pai, você vai com a gente? Você já vai atrás de uma garrafa Não deu outra Gente, ele compra uma garrafa Enche e estoura Aí ele vem e compra outra Enche e estoura de novo Mas essa vai em gelo aqui dentro Olha lá Vai encher e estoura de novo Nossa, olha que legal Ah, é um real mesmo Ah, já que é um real mesmo Vou levar É um real mesmo Nossa Oxi É um real mesmo? Nossa É um real mesmo? Oxi, isso aqui também, ó É um real mesmo É um real mesmo Eita É um real mesmo? Tá tudo aí Cabe mais aqui dentro de um real mesmo Olha aqui Olha aí, um real Deixa eu ver Eita, é um real mesmo? É um real mesmo É um real mesmo Meu Deus do céu, gente O André é doido Olha o que ele fez com o cabelo da minha mãe O que que é isso? Ela não viu ainda O que que ele fez? Amor, eu já cheguei em casa Porque o meu celular tava descarregando Por isso que eu parei de gravar E a gente só comprou só algumas coisinhas, ó Esse aqui é o espelho que a minha avó deu Eu coloquei ali no cantinho, ó Como já mostrei pra vocês lá Coloquei ali no cantinho que vai ser da penteadeira Eu vou colocar ele deitado, né? Mas é o espelho da penteadeira E esse aqui, ó O André que comprou É aqueles negócios lá pra fritar, ó Quando você frita vira isso daqui Aqueles... aquelas pururucas, sabe? A gente vai ver se dá certo Aí eu já comprei pra ela testar Aí comprei também acetona Que eu tava sem acetona Comprei esse esmalte aqui, ó Lindo Brilhante Ele fica assim, todo brilhante mesmo Não é só aqueles brilhinhos de nada É o brilho mesmo Comprei, ó Comprei um pó compacto da Dylos Número 2 que eu uso Comprei também uma base É a base L1 É o tom certinho Primeiro a base Depois o pó Então é o tom certinho Que já acabou E aí Eu não falei pra vocês Mas eu vou fazer um chá de bebê, gente Eu vou fazer um chá de bebê pra minha cunhada E ela me deu dinheiro pra me comprar algumas coisas de decoração pra ela Porque eu gosto de fazer essas coisas de decoração Eu vou fazer pra ela Aí, ó Comprei um monte de coisinhas de decoração Deu R$61,89 Aí, ó Comprei bexiga branca Vem 50 bexiga Comprei mais 50 bexiga azul Comprei também Comprei também os convitinhos, né Aqui eu peguei 48 convites, ó Bastante convite Ele é assim Eu não abri ainda Ó, o chá de bebê E atrás é normal Comprei também essa estrela aqui Que é aquele balão Eu comprei porque era baratinho Aí comprei, ó Um balão metalizado em formato de estrela Eu ia comprar o nome do bebê Só que não tinha todas as letras Então não comprei Aí comprei também dois pacotinhos Dessas chupetas aqui, ó Aí eu vou amarrar um Não tinha azul Só tinha essa cor transparente e rosa Aí comprei essa transparente, né E vou amarrar um lacinho azul Pra ficar bem bonitinho Aí vem um monte, ó Comprei dois E aí pra decorar a mesa Eu comprei Esse coisinho aqui escrito Baby E aí aqui atrás tem um pregadorzinho Que você coloca a foto E aí fica a fotinha com isso daqui, né Comprei também Essa bolsinha Com um prendedorzinho Pra decoração São coisas de lembrancinha Mas eu achei tão bonitinho Que dá pra pôr de decoração, ó Ó que lindo Um carrinho E ele é tudo tipo que acrílico, ó Ele é um potinho Bem bonitinho Mas eu vou colocar tudo de decoração assim, sabe Comprei dois carrinhos, ó Desses Os dois são iguaizinhos Comprei também uma mamadeira Olha que bonitinho Não, eu comprei duas mamadeiras Então foi duas mamadeiras E dois carrinhos E aí tem a bolsinha E o coisinha de foto Bem bonitinho, né gente? Aí eu vou fazer o chá de beber dela Que vai ser em abril Gente E agora eu vou testar, né? Pra ver se não dá certo isso Olha, eu deixei o óleo esquentando aqui, ó Espera aí que eu quero ver Ah, o André quer ver Então vem logo, amor Por causa que o óleo já tá quente Calma aí, gente Eu vou esperar o André Sair do banco e ele ver também Gente, ó Eu vou colocar dois Vou colocar um aqui e outro aqui Vamos ver o que vai dar Eita Como é que virou? Não acredito Não, o André até cai no tapete Olha só Que mentira Pega um prato, amor Pega lá um prato Pega na mão mesmo Não, tá quente Pega um prato que eu vou pôr o mais Vamos, deixa o óleo escorrer Ver se tá prestando Nossa, gente, que da hora Eu vou fazer mais Aventar que o óleo já tá quente Olha aqui, gente Veio um monte É, será que é gostoso? E ó, ele faz na hora Olha que da hora Olha a mágica Olha lá Nossa Que da hora Já tá abaixado Pega um prato aí Gente, eu não sabia que isso existia Pega Tem que ver se é bom Pode for ver Pra chegar da igreja mais É, a gente vai experimentar Vai ser bom Porque tem muito, muito Eu nunca tinha visto isso e sabe tanto Tá bom? É crocante Mas falta colocar sal Tem que colocar sal, né? A gente vai experimentar aqui Gente Eu tô comendo Tô comendo aqui Tô comendo aqui E é gostoso, sim Só faltou sal É, tá faltando sal Tem que pôr sal Ó Ó Não sei se eu tô pra ouvir Mas tá bem crocante Nossa, meu nariz tá coçando Ó, gente Olha só Ele fica bem bonitinho mesmo Quer ver? Eu vou pegar um que Que não tá frito E um que está frito Gente, olha isso Um que não é frito E o que tá frito Deixa eu morder o outro aí Gente, não dou nem pra acreditar Que isso vira isso Eu não acreditava, não Fizou uma mordida Ó lá, ela vai... Não quebra? Vai quebrar o dente Credo Fizou uma mordida